Oi, meu nome é Daniela Siviero, eu sou esteticista e massoterapeuta e hoje eu vim contar para vocês uma novidade. Eu estou atendendo em um novo espaço, com novos procedimentos para vocês. Tchau, tchau. Tchau. A minha prioridade é o seu bem-estar e eu tenho certeza que aqui você vai encontrar o que está buscando. Agende já a sua avaliação, eu estou lhe esperando.